Eu estou apresentando uma pessoa de Jesus para que nós possamos conhecer e para poder ele, para que nós possamos ficar sabendo quem ele é. Como já muitas vezes nós nos lembramos aqui, o Antigo Testamento, ele gira também, o seu apresentador é de um eixo que é a promessa de Messias. Deus promete que vai enviar o rei, enviar o seu, o Muxico, o seu, a palavra Messias, que é a origem da área, que é a palavra Cristo, quer dizer como um Muxico de Deus, é uma escolhida do Deus, enviada por Deus, para realizar o projeto de Deus, a transação total da humanidade, para dar o sentido de louvor da história, a ir nos cercarmos mais e nos conduzir pelos caminhos, a felicidade, a vida. Então o Messias vai sendo anunciado na ordem do Antigo Testamento. E o que Marcos quer mostrar é que em Jesus as promessas Messias se realizam. Jesus é o Messias. Jesus é o Cristo. Cristo não é sobremólico de Deus. Cristo é o tipo Messias. Ele é o Messias. Ele é o Cristo. Prometido, anunciado por Deus e ele se cumpre essa promessa. O espetáculo, aqui nesta passagem, Marcos não está falando isso explicitamente. Ele passa através dos sinais. Porque os sinais do Jesus Cristo, a maneira como ele age, é que ele revela o que ele quer. Quando ele liberta das eternidades, quando ele não liberta das eternidades, quando ele pensa no mal, não pensa os males, que ele está através destes sinais revelando a sua missão. E que coincide exatamente com a missão anunciada nos livros do Antigo Testamento para que você tenha entendido esse assunto. Interessante notar também nesta passagem um pequeno detalhe. Jesus não permite que seja revelado. 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 Aqui, especificamente, a missão. É o tema, também estou ouvindo outras passagens, do Evangelho, do segredo do Espírito. Jesus só foi revelando assim, de maneira mais específica, que seja revelado assim, ao longo do processo, que domina já no final do seu convívio com seus apóstolos, foi revelado para os apóstolos, para os mais íntimos. Publicamente, Jesus só vai afirmar que ele é a missão. Então, ele já estabelecido em tudo. Quando Jesus está já condenado pela morte, então, ele vai revelar que ele é o Messias. Por que não revelar a missão? Porque a expectativa em relação ao adulto do Messias daquele tempo é muito grande. E a concepção de se fazer do Messias é uma concepção muito focada. O Antigo Testamento do Messias vai sendo descrito fora como profeta, fora como rei, fora como um sacerdote. Manuel Costa, ele é um desafio. A gente que featured palco, ele é um desafio, eles que se lembram de serpoolidos, eles puisquam a imp 알�isias daquele tempo.